E aí rapaz, era quem assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui lançado no Brasil pela Paper Games, o Dragomino, meu primeiro King Domino, dos designers Bruno Catala, Marie e Wilfred Ford. Como já dito, lançado no Brasil pela Paper Games, é um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar no máximo 15, 20 minutinhos. E as mecânicas são colocação de peças e construção a partir de um modelo. Qual é a pegada do Dragomino? É a versão infantil, tá? Ele pra começo, início de conversa. Se você não gosta de jogos infantis, já pode ir embora agora. Se você quiser ver um jogo infantil, bom, bacana, continue assistindo o vídeo. Mas enfim, ele é um jogo infantil que é do universo do King Domino. Com uma pegada mais suave, tem dois modos, né? Tem o modo simples, uma variante dele, que eu já vou recomendar lá na frente, que você já caia dentro da variante, beleza? Mas a gente vai discutir lá na frente, beleza? A pegada dele é essa. Ele é um jogo pra criança, aonde você vai colocar os seus tiles e quando você juntar as coresinhas, você pega um ovo referente à cor que você juntou. E quem tiver mais dragão no final do jogo, vence. Antes de ir pro Bloco 2 mostrar os componentes e falar das regras, eu vou te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermetBG, escolher qualquer um dos três planos, que já ajuda a gente absurdamente. Eu te boto direto no Google do WhatsApp, e você vai estar participando de quatro sorteios por mês. Dois cupons de desconto na Távola Games, um cupom de desconto Maturnos, então é a turno que você ganha a bolsa, o outro cupom de desconto é na Gorilla 3D. Ou seja, é só pra dar bacana, pra você fortalecer a nossa criação de conteúdo e ainda aumentar a sua coleção de jogos tabuleiro. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, uma loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança, a massa vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A TURS, que tem três modelos de bolsa iradas pra você poder transportar sua coleção com tranquilidade, e uma delas é o sorteio pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem ADzinho pra atacar naquele nipo feio, ele ficar irado. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá namorar pra quem namorar com o canal. Se você não for por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, parte do bloco 2. Cada jogador vai receber esse taio inicial, exatamente igual o deserto e o gelo. E o primeiro jogador recebe aqui a mãe dragão, que marca quem é o primeiro jogador, e vai ter uma dinâmica durante o jogo que isso aqui vai rodar entre os jogadores, tá? Então fica ligado. No seu turno você vai fazer duas coisas. Escolher uma das peças disponíveis no meio, que você puxou 4 daqui e colocou aqui. Igual que no domínio normal. Quando acabar, tu vai descartar o que sobrou, caso esteja jogando com menos pessoas, né? Botou pra fora, vai pegar mais 4 ali, vai botar aqui, o jogo termina quando acabar todas as peças que estiverem ali na caixa. Beleza? Então você vai fazer isso. Você vai chegar, vai escolher uma peça daqui, qualquer, vou escolher essa aqui, beleza? E vou respeitar as regras de colocação como um dominó normal. Eu tenho que encaixar igual com igual. Então eu posso pôr assim, posso pôr assim, posso pôr em pé, tá? Do jeito que eu quiser, desde que eu case pelo menos uma igual. E qual é o tchananã desse jogo? Quando você casa, né? Dois tais iguais aqui, né? Duas casinhas iguais, você vai pegar um ovo referente àquele ambiente. Aqui é o gelo. Eu vou pegar um ovo de gelo, pego ele aqui e viro e boto. Opa, que bacana! É um filhote de dragão. Isso aqui vai me dar um ponto no final. Você pode também pegar ovos que não sejam filhote de dragão, só tô tirando... Ah, tá aqui. Que seja o ovo quebrado. Ele fica aqui mesmo, ocupando esse espaço, só que ele não vale nada no fim. Só critério de desempate, que eu já vou explicar daqui a pouco. Então, ó, joguei, passo pro próximo jogador. O jogador que fizer uma combinação e tirar um ovo ao invés de um filhote, leva a mãe dragão, vai ser o primeiro jogador no próximo turno. Aí, zerou aqui. Pá, todo mundo jogou, vamos abrir mais quatro tiles aqui no meio. Chegou na minha vez, eu peguei esse aqui, coloquei aqui. Quando eu coloquei, qual é a regrinha? Pega um ovo daquela cor. Vou pegar aqui, aí vou pegar aquele que eu já sei que tá zoado aqui, só pra vocês poderem ver. Quando eu viro, ih, é um ovo, não tem dragão. O cara que tira o ovo, pega a mãe dragão pra ser o primeiro no próximo turno. Só que tem o seguinte, se tiver mais jogadores jogando, né, no sentido horário do jogo, esse dragão vai pra mão dele se ele tirar um ovo também, beleza? Todo mundo que tirar um ovo, vai pegar a mãe dragão. E o jogo vai se desenvolvendo, se eu botar aqui, vou pegar uma de areia aqui, peguei, virei, pô, tô bem, ó. Peguei um dragãozinho aqui. Quando terminar os tiles ali, você vai contar, quem tiver mais dragão, vence o jogo. Se ficar empatado, vai vencer quem tiver mais ovos, beleza? Tem uma variante que eu já vou recomendar pra vocês jogarem, que é a variante do lago. vários tilesinhos, tem um lagozinho aqui, ó. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, lago, aqui tem lago, e aqui mais um lago. O que significa isso? Quando você fizer uma junção dessa, ó, vamos por exemplo aqui, ó, volta isso aqui pra cá. Eu juntei aqui. Nessa junção tem um lago. Eu vou pegar dois ovos dessa cor, tá? Vou olhar eles, vou escolher um pra ficar e o outro pra devolver. Isso aumenta a minha chance caso eu pegue um ovo vazio ou um dragãozinho. Pô, peguei um dragãozinho, vou colocar aqui, o outro eu devolvo fechado sem ninguém ver. Essa é a variante com lago que eu já recomendo você jogar já com essa variante pra ficar mais maneiro. Tem uma outra situação que é o seguinte, ó. Se você encaixa uma peça e nessa peça fecha vários cenários, você vai resolver todos eles. Então, por exemplo, ó, aqui tem deserto e deserto. Vou pegar aqui, vou virar aqui, dragãozinho. Aqui tem vulcão, tem vulcão. Eu venho aqui no vulcão, pego outro dragão. Pô, tô com sorte, hein? Outro dragãozinho aqui. Então, o jogo vai se desenvolvendo até, mais uma vez explicando, terminou aqui, ó, pra deixar bem claro. Terminou aqui, acaba a partida. Conta, quem tem mais dragão vence. Empatou, quem tiver mais ovos e GG. Tá aí o dragomino. Qual é a minha dica pra quem vai jogar dragomino pela primeira vez? Já joga com a variante do lago. Se você for ver no final do manual, tem a variantezinha lá, quando você junta duas cores, tem o lagozinho. Já joga com essa. Mesmo que se você for jogar com sub-12, sub-15. Já bota essa rapaziada, essa criançada, pra já trabalhar com essa função de ter os lagos e ter a vantagem de poder olhar dois ovos, escolher um pra ficar e outro pra devolver pro pote. Fica mais interessante. Beleza? No início, talvez você vá um pouco devagar se for uma criança mais nova, que não entende ainda essa lança de colocar coisas iguais e tal. Mas tirando isso, o jogo vai ser sucesso. Já vai logo pra variante. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é oito. Eu gostei muito da proposta do dragomino e de como ele entrega isso. Eu sou um fã da franquia que indomino que indomino que indomino que indomino origens. Todo mundo me amarra. Eu gosto muito dele. E o dragomino, pro que ele se propõe, ele entrega perfeitamente. Então por isso que a minha nota é oito. Eu gostei muito dele. Achei muito justo o que ele entrega. O alecrim dourado, se você é tarja preso, você vai falar o jogo é bobo. Mas não é que o jogo é bobo, o seu esquisito. O jogo, ele é entregue pra infantil. Tá lá, jogos infantis na descrição dele. É jogo pra criança. E pra criançada, ele tá entregando um produto bacana. É muito legal ver isso montado, ver as pecinhas encaixadas ali no final. A criança sabe entender isso. Você pode botar a variante já. Eu já recomendo jogar com a variante direto. Que vai dar aquele tiranã da criança pra poder entender. Botar com o lagozinho é mais difícil. Porém, tu vai poder olhar dois ovos ali e escolher um e ficar com você. Já que pode acontecer dela não tirar o ovo com o dragão, tirar o ovo vazio e perder ponto pro final. Então ele é muito honesto e muito gostoso de se jogar. Porque eu acho que o maior desafio de um jogo infantil é ele ser um ótimo jogo pra criançada e um bom jogo pra quem vai jogar junto. Eu não sou adepto daquilo de que a gente faz qualquer coisa pra jogar com a criançada. Às vezes o jogo tem que ser bom também pros mais velhos. Ser interessante pros mais velhos. Então você vê muito jogo infantil que é bobo, não tem a menor graça pra quem é mais adulto. Pra jogar torta na cara e tal, pra dar sem graça. Já essa série do dragomino de jogos infantis ele entrega um bom produto pra quem já pra quem é o tio, o pai que vai apresentar o jogo. Você não vai estar fazendo nenhum sacrifício de jogar com a criançada ou o dragomino. Tem jogo que você vai se sacrificar pra isso, né? Você vai porra, caraca não suporto mais isso. Vou jogar porque é pra jogar com eles, beleza? O dragomino não vai rolar essa parada. Você vai jogar com prazer. É prazeroso pra quem já tem uma certa bagagem e tá ali pra divulgar a palavra. Então o dragomino é honesto, é muito bom pra jogar com a criançada, vale a pena ter na coleção. Se você tem crianças assim a um passo de distância, eles estão próximos a você. Sobrinho, filho, neto, o que for ali pra você botar na mesa, vale a pena ter o dragomino na coleção. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, tamo junto, até mais e lembrando, na descrição do vídeo tem um link pra Amazon pra você poder comprar esses jogos e fortalecer ainda mais a nossa criação de conteúdo. Valeu!